Grupo Bahia Política, aquele abraço Jefferson pra você e todos os telespectadores já chegando aqui direto do Hospital Geral do Gamaçari, já em nome de Cindy Borracha, Cindy Borracha, alô José Pereira, alô Edmar, toda a equipe aí do Cindy Borracha, filiado a CUTIN e Santiago Gás, o novo endereço do Gás, hein? João Ilson, nosso amigo João Ilson, 71991-88105, Santiago Gás, Ivanaldo Soares, Defesa Civil 99, sempre trabalhando muito, Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camaçari, ali atendendo na Casa do Trabalho, hein? E arroba semivariedade, 71987066063, acessório pra seu smartphone ali no primeiro piso do centro comercial de Camaçari. Cindy Metropolitano, o sindicato do Vigilante de Camaçari, tendo a presidência Geraldo Cruz, hein? 71997018756, grande Cindy Metropolitano, Geraldo Cruz lá, hein? E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, um abraço Herbinho, você e todo o seu gabinete, hein? Ao Jadson, ao Franklin, ao Sacolão também, que fica na lama preta, o Baixinho, o Felipe, sempre com grandes promoções de hot fruit, e também Cintrava e Goiás, que fica assim, o Afonso Carvalho, grande presidente, popular Magaiva, sempre ao lado do associado, hein? Grande Magaiva. Olha, o boletim vem com 17.336 casos ativos, 30.066 óbitos em toda a Bahia. Vítima de dores abdominais, deu entrada aqui uma mulher de 40 anos, vindo do Poc 1, está sendo medicada aqui no hospital. Uma vítima também de queda de escada, um homem de 35 anos, da Lama Preta, bairro da Lama Preta, também está sendo medicado. E uma vítima de convulsão, um homem de 65 anos, está na sala vermelha, sendo medicado, vindo lá da localidade de Parafuso, hein? Movimentação tranquila aqui no Hospital Geral de Camaçari. Tudo isso em nome de Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feiras Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado à CUT e Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral e corretor de imóveis. 3621-5515, Gomes Contabilidade e Rações Santiago, hein? Na Avenida Rio Camarçari, Alô de Chalma, do Grupo Rei de Ouro, nosso abraço, hein? E baixinho celular, fica no Centro Comercial, baixinho celular, está lá esperando você. Tecnologia, hein? 981-99-6438, baixinho celular. Segue você daí, acesse www.baiapolitica.com.br. Aquele abraço, Jefferson. Aquele abraço.